Opa! Beleza! Olha que abóbora linda, galerinha! Mas eu queria te mostrar um negócio, Yuri. Várias plantas que são medicamento, elas têm um formato. Eu não vou te dizer, você, que quem tá com a próstata inchada vai tá com a próstata desse tamanho aqui, né? Mas, se você reparar bem, eu acho que isso aqui parece até um pouco a próstata mesmo. Olha só, porque abóbora, semente de abóbora... Abóbora é boa pra... É, boa pra... Pra verme? Pra um montão de coisa. Pra próstata? Aham! É, tanto que você tem casa aí que você vê que vende semente de abóbora. Vende. E uma abóbora dessa aqui... Eu não vou dar mole não com essa semente aí não, brother. Pois é, vai dar pra você comer abóbora. Opa! Olha que linda! Olha que linda essa abóbora. Entendeu? Esse pedaço aqui tá bom pra você? Tá ótimo! Então pronto, esse pedaço aqui já tá garantido pra você. Opa! Obrigado! Graças! É aquele negócio, né? Eu não dou um julho de Páscoa, mas eu dou abóbora. Abóbora? Caramba, é farmácia no quintal. Uma farmácia no quintal. Opa! Isso aí, show de bola! Tá? Quem planta, colhe! Me... 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 A CIDADE NO BRASIL